Olha a trocância dessa berinjela Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Hoje eu trouxe para vocês mais uma receita de berinjela super prática É só passar na maionese com os temperinhos e levar ao forno, gente E fica incrível o resultado dessa berinjela, uma delícia Então fica comigo até o final que eu te ensino todos os passos E deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos que vocês me ajudam muito Bora lá começar nossa receita de hoje Então vamos começar aqui com berinjela, gente Que eu cortei em rodelas e deixei de molho no água e sal por pelo menos meia hora Já está boa, olha Então agora vamos espremer, como sempre, espremer as berinjelas, né? Com a mão assim, olha Tá vendo? Uma, uma, para elas ficarem sequinhas, tá bom? Olha como elas ficam sequinhas Aqui eu tenho uma berinjela grande, gente, que eu já coloquei na água Já exprimi, já está sequinha, olha E ela foi cortada nessa espessura, olha Tem aqui, oito colheres de maionese, salsinha e cebolinha picada E meia cebola ralada Vamos misturar Uma colher dessa cebola ralada na maionese E uma colher de salsinha E vamos mexer Pronto, bem misturadinha Agora a gente vai reservar essa mistura Aqui eu tenho Oito colheres de sopa de farinha de rosca Orégano, sal a gosto E meio pacotinho de queijo ralado, gente Então a gente vai misturar tudo isso Pronto Já untei a minha forma com azeite ou óleo E agora, pessoal, a gente vai começar a empanar as berinjelas Fazendo o seguinte Começando pela maionese A gente vai passar Essa berinjela na maionese E passar Na farinha de rosca Agora a gente vai colocar na assadeira Vamos fazer isso uma a uma Mais uma Tirando o excesso assim, gente, olha Só pra ela ficar untada nessa maionese Vamos novamente pra farinha de rosca Vou colocar novamente aqui na assadeira Olha, dando um espacinho entre elas Não pode ficar uma em cima da outra, gente E assim sucessivamente até acabar Tá prontas as berinjelas Já estão empanadas Agora a gente tem que levar pro forno O meu forno já tá pré-aquecido 180 graus Vai depender muito do seu forno, né Quando elas estiverem douradinhas É porque ela está boa Então vamos lá Gente, está pronta a nossa berinjela empanadinha Essa, gente, é uma berinjela É uma receita Se vocês quiserem mais Em grande quantidade Vocês aumentem a receita Tá bom? Então, bora lá provar essa delícia Olha a trocância dessa berinjela Sequinha por dentro Hum, gostinho Um sabor Incrível mesmo Sabor da maionese Do queijo Dos temperinhos todos juntos Olha que delícia Fininha Tudo de bom, né, gente? Olha Faça aí na casa de vocês Que vai ser um sucesso, gente Essa berinjela Super prática Uma delícia mesmo Obrigada por estar comigo Mais uma vez Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau